Sonto agora é agricultura, gente? Foi prorrogado para o produtor rural o prazo para emitir a nota fiscal eletrônica. O Jovan Petri está ao vivo com a gente, tem as informações. O fim do prazo seria amanhã, né Jovan? Agora ficou só para o fim do ano, é isso mesmo? Bom dia. Exatamente, ficou para o dia 1º de dezembro, Marta. Bom dia para você e bom dia para todos que nos acompanham. A pedido de duas frentes que representam o setor agrícola. O primeiro deles é a CNA, que é a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, e também a OCB, que é a Organização das Cooperativas do Brasil. Este pedido então foi aceito pelo Conselho Nacional de Política Fazendária, o CONFAS, que reúne os 26 secretários de fazenda dos estados, mais o Distrito Federal, e essa decisão foi publicada no Diário Oficial da União. Então, para os produtores, esse pedido foi feito, então, a CNA defende que a prorrogação para produtores com faturamento anual abaixo de 1 milhão em operações internas de comercialização de produtos. E também para produtores rurais com receita acima de 1 milhão, com valores de 2022, a obrigatoriedade de emissão que começa no próximo dia 1º de maio, ou seja, amanhã, portanto. E isso não é a primeira vez que acontece, Marta e você que nos assiste em todo o estado de Santa Catarina, principalmente por um motivo, a dificuldade de muitos produtores conectarem a internet pela falta de sinal em muitas regiões aqui do Brasil. Por isso, mais uma vez, esse pedido de prorrogação que foi aceito pelo CONFAS. Marta, eu volto contigo no estúdio. Música Música Obrigado.